A igrejinha recebeu o nome de Capela das Aparições, um título que retrata bem o que aconteceu por aqui há 31 anos. O devoto viu e conversou com Nossa Senhora. A história ganhou repercussão e o local se tornou ponto de peregrinação. Todos que passam por Congonhal não deixam de rezar. Entre as montanhas do sul de Minas, os fiéis se encontram uma paz diferenciada. Saem renovadas na fé e na esperança. São inúmeros relatos de graças à Nossa Senhora da Obediência. Um dos milagres foi alcançado pelo Sr. Sebastião, da cidade de Araras, que, segundo os médicos, teria de amputar as duas pernas. Eu fui coordenado para amputar as pernas. Então, foi feito um cateterismo em Campinas e disse que não tinha mais jeito. Eu disse para minha esposa que só um milagre salvaria eu. E aí falei para minha esposa para procurar outro médico, né? Aí procurou outro médico. Também disse a mesma coisa que era necessário cortar porque estava ruim, já estava apodrecendo. Às pontas do dedo teve as quedas das unhas e bastante ferida no pé. Eu não andava mais, só de arrasto eu ia, né? Sebastião, em meio àquele momento difícil em sua vida, foi iluminado e recorreu à Nossa Senhora da Obediência. A partir desse dia, sua vida mudou. Aí eu pedi para a Nossa Senhora, intermédio de um livrinho que eu levei daqui, nesse ano de 2003, né? E eu olhei naquela foto, com o segundo exame na mão, passei amputado e pedi para ela. Eu quase não sabia arrastar. Mas eu pedi chorando. Primeiramente, para tirar meu medo. Segundo, um milagre se merecesse. Em terceiro lugar, eu pedi a morte, porque a morte já era, seria um grande milagre para mim. Eu não estava aceitando aquela situação. Mas depois, eu senti as minhas pernas esquentar e o sangue descer. Perdi o meu medo e senti a cura, mas eu não estava percebendo que eu estava sendo curado. Porque a gente sempre tem pouca fé, né? Aí eu levantei curado e fui para a cama. Muitas noites eu não dormia mais. Aí eu dormia a noite inteira, outro dia assim eu levei o novo exame para o novo médico. E aí foi aonde que eu... Ele falou assim, para mim, que eu não tinha mais nada. O que é que eu tinha feito? O que aconteceu? Que eu tinha estado com mais saúde do que ele. Hoje, seu Sebastião tem 82 anos e sempre vai ao bairro de São Domingos, agradecer o milagre alcançado. A segunda imagem de Nossa Senhora da Obediência está com ele, em Arara, São Paulo. E por lá, os fiéis trabalham para a construção de uma igreja que faz homenagem à santa. Em termos disso, pelo arcebispo de Pozo Alegre, o nosso bispo lá de Arara, o Dom Vilso, né? Ele me deu um terreno para mim construir essa igreja dela lá. Porque eu pedi. Ele falou para mim, o que você quer de mim? Eu quero um terreno para construir a igreja. E temos construído. Nós temos como ter essa parte pronta já. E três partes, uma está pronta já. E temos continuando e vamos terminar essa igreja durante a prazo de poucos tempos. A devota Elisabeth também é da cidade de Araras. Para ela, estar nessa igreja representa um momento muito especial, principalmente pelos registros de aparições de Nossa Senhora. Retorna a esse local com o coração leve e a sensação de agradecimento. É um momento, assim, a gente poder entrar, né? Estar dentro, onde Nossa Senhora apareceu, onde Nossa Senhora veio dar as mensagens de vida, né? Para um povo que precisa. Nós precisamos disso, desses momentos de fé, desses momentos de oração. Primeiramente, ser obediente a Jesus, né? Que foi aquele que deu a vida por cada um de nós. A gente sai daqui renovado. Renovado. Cada vez que vem, a gente leva sempre uma nova mensagem de fé, de amor, para estar continuando. Diversas mensagens deixadas por Nossa Senhora, Rainha da Obediência, são relacionadas à reza do terço. Por isso, o local também recebe grupos de todo o país. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Esses homens são do distrito de Martinho Prado, localizado em Mojiguassu, interior de São Paulo. O grupo tem como madrinha a Rainha da Obediência. E na igreja construída por lá, está a terceira imagem da santa. Que a gente adotou como madrinha, pelos milagres, conhecidos. E através da intercessão dela, em tudo que a gente faz, o pessoal recebe. Nós recebemos muitos, muitos milagres lá. Foi feita uma capela no sítio do Sr. João Coraine, que tem ela também como madrinha da capela da Nossa Senhora da Obediência lá. Nossa Senhora é uma só, mas recebe muitos títulos, concedidos pela igreja de acordo com histórias e características de cada comunidade. Em Congonhal, o nome Rainha da Obediência foi dito pela própria santa, de acordo com os relatos do devoto, que revela ter visto e conversado com ela. E todos que acreditam com fé, confirmam que os milagres acontecem e são realidade. Pelos comentários, pelos fatos que são passados para a gente lá, várias pessoas receberam milagres, assim, de saúde, de ter que passar por cirurgias que não tinham praticamente resultados, assim, concretos. e ter um êxito de 100% de benefício de saúde. São várias histórias, fatos que aconteceram lá já. A CIDADE NO BRASIL